Galera do Youtube Que acompanha o canal Ademir aqui falando Então olha só pessoal Aqui temos 5 ainda Destes 5 Um dos Pitbulls Já tem uma pessoa interessada E está vindo buscá-lo E dos Golden 2 já estão reservados Já vão para seus tutores E tem um, então provavelmente Que a partir de hoje Ficarei com apenas 2 aqui comigo Então olha só São top Já estão comendo ração seca Está vendo aqui Hoje dia 27 de dezembro De 2020 Então eles estão com 42 dias Já comendo ração seca Está vendo Fortes Olha o tamanho desse Golden aqui Olha Olha para esse Show Esse aqui então Nem você fala Olha o porte desse bicho aqui Lindo Sem contar A cara dele Pirata Essa cor chocolate Aqui no olho dele Ficou muito lindo Esse daqui Ele tem a orelhinha Aí esse aqui também Bem pirata mesmo Além de ter o tapa olho Eu digo Ele tem um brinquinho Então Estão aqui 42 dias Comendo ração seca Eles são muito comportados Não são de Fazer zoada com a comida Comem Eu tenho que insistir Para eles comerem Eles Vem Brincam Comem Saem Voltam Então São bem tranquilos Como vocês viram antes Acho que Um acabou de sair e voltar Olha Se distraem Se dispersam Não estão muito Não são muito gulosos Não são muito fominhas Olha aqui Está lá de boa Mastigandinho A raçãozinha Olha aí Não falta comida Então Eles não são esfomeados Vai ser bom Para treiná-los Em deixar A comida à vontade Eles só vão comer Mesmo quando sentirem fome Beleza Então Hoje Provavelmente Será a despedida De um deles Ainda não sei o qual Mas Eu vou postar o vídeo Somente após A pessoa vir buscar Aí eu vou Colocar na descrição Qual deles que foi Se foi o Piratinha Chocolate Ou se foi o outro Que tem a orelha também Ok Então Um abraço E até o próximo vídeo Acompanhe o canal Que o próximo vídeo Provavelmente Que será Com um deles Isso se não vir Duas pessoas buscar Porque Já tem outra pessoa Que já mandou WhatsApp Que talvez venha Buscar o outro Ok E talvez que então Seja a despedida Dos dois Ficando apenas com Os três Goldens Mas dois já tem dono Ficará apenas um Então Ok Abraço E até o próximo vídeo Se inscreva no canal Deixe seu joinha Seu comentário E até o próximo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo